Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer, quando andares mal Ser teu conforto, quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo, quando a chuva vem Ser teu apoio, pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Levarei meu coração Ao coração de Deus Eu E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te levo em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Eu serei Eu serei Eu serei Serei um elo entre o céu e você Eu serei O abraço e o ombro pro teu ponto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião O abraço e o ombro pro teu ponto rolar Serei um elo entre o céu e você E sempre Eu serei Serei tua luz escura e não te assustar Orada-se o ombro pro teu ponto rolar Serei um elo entre o céu e você Eu serei um elo entre o céu e você Sou meu, teu anjo guardião